Glória! 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 minhas glória aqui vou derramar e vou derramar sobre o vale eu irei sobrar minha glória aqui vou derramar aleluia Jesus derrama tua glória sobre nós Sobre cada lar e Senhor nesta hora que está nos assistindo Sinta, ouça, veja o meu agir Hoje a morte não vai errar E creia que a vitória vai chegar Ninguém pode minha glória segurar Louve, adore, erga um clamor Marche, sou teu Deus e teu Senhor Sobre o vale eu irei descer E o milagre vai acontecer Vou derramar, receba aí Vou derramar Sobre o vale eu irei soprar Minha glória que vou derramar Vou derramar Diga comigo Vou derramar Sobre o vale eu irei soprar Minha glória que vou derramar Vou derramar Vou derramar Aleluia Glória a Deus Obrigado.